Vem cá, vem cá, tá ligado? Vem cá, fica aqui atrás, tá ligado? Vem cá, vem cá. Fica aqui, tipo, pra parecer que, tá ligado, né? Eu meio que vou te achar aqui, tá ligado? Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Não, fica aqui, mano, é porque eu quero imitar os caras. Fica aí, fica aí. Como é que eu começo? É só falar que não é louco? Olá, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Acuminha. E hoje a gente vai ensinar como despertar, né? A nossa fruta do Kalaide. E a gente vai despertar ela. Deixa eu vir aqui. Mas isso... Você subiu, cadê você, mano? E eu estou convidado muito especial! Salve, Eduardo! Salve, salve! É muito especial aqui, é uma honra. O que que nem vai fazer hoje aí, Eduardo? Não, a gente vai fazer essa foda que eu ficar supertada aqui, rapaz. Fica poderoso, hein? Que isso, Eduardo? Você já... Você já tá ligado, hein? Você quer começar a guerra, Eduardo? Que eu não arrego pra tu, não, rapaz. Então vamos lá, vamos... Para, para. Oh, manda a parte, manda a parte. Não, bora. Eu mandei aliado aí. Manda aliado. Como é que é aceita aqui mesmo? Ah, aliado aqui. Eu vou mandar pro outro. Ah, calma. Então, ó, não tem erro, mano. Vamos lá no onde o Lau, tá ligado? Na nova... Nova ilha. Nem a nova ilha mais, né? Mas vamos lá, vamos lá no Lau. Aqui, rapaziada, chegamos aqui, mano, né? Basicamente no onde o Lau fica. Não tem... É, aqui é onde ele fica, né, cara? É, aqui é a raid dele. É, a raid dele, né? Mas como faz o negócio? Aqui tem que fazer a combinação agora. Qual que é a combinação, Eduardo? Qual que é o primeiro aqui? Um. Verde? Ah, eu acho que tinha que bater. Eu esqueci. Agora aqui é verde. Como é que faz? Você tá conseguindo fazer? Aqui. Tá certinho? Mano, pra mim tá invisível. A combinação, né? Pra mim tá tudo branco. Clica aqui, clica aqui. Sem nada na mão. Ah, sem nada na mão? Sem a espada na mão. Qual que é? Qual que é o primeiro? É verde? Vermelho, azul, verde, azul. Vermelho, azul, verde, azul. Ó, vermelho, verde. Vermelho, azul, verde, azul. Tá. Azul, verde, azul. Ó. Ah, e agora? Vermelho, ó. Vermelho, azul, verde, azul. Tudo nosso. Então vem aqui, ó. Agora a gente vai aqui, ó. Chama. Aqui você vai subir a escadona. Vai subir a escadona. Só bem, só bem que não, louco. Melhor ir pulando. Ah, eu lembro quando jogava que tinha esse cara aqui, ó. Aí. Aí, Eduardo. Meu Deus. Meu Deus do céu. Fala, fala com ele. Ah lá. Aí tem que escolher... Tem que escolher o... Light. 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 Pronto. Luz. Luz. Comércio, comprar. Comércio, comprar. Pronto. Compramos, certo? Vamos te botar agora. Calma aí. Não sei onde pôr o microchip no lá. Eu também não sei onde coloca o microchip. Ah, tá, tá. Só entra aí. Só entra aqui, calma. Entra ali. Entra ali. Entra em qualquer um, eu acho. Meio. Que do teu ladinho. Que do teu ladinho. Aí, é do meu ladinho. Calma, eu acho que tem que ficar um pra poder entregar, né? Clica sem nada na mão, aí no botão. Tira tudo da mão e clica aí. Tô clicando, tô clicando. Não quer ir, não. Ué, deixa eu ver. Sai aí daí. Vai lá, vai lá. Tenta ser. Aí, tá aí. Rodinho de mapa, rodinho de mapa. Tá aí. Já se prepara, parça. Quer que o bagulho é louco? Não, parça. Nossa. Toma. Começou. Começou, começou, Eduardo. Começou, moleque. Só vem. Calma, porra. Cadê, cadê? Vai ficar. Cadê? Que que eu vou bater? Um. Alá, 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 alá. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Oxi. Aqui, que doente, que doente, que doente, muito, muito, muito. Nossa, toma. Tá, porra. Tá, porra. Capa. 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 Já ó, pra mim aqui. Você tá tão muito ruim, mano. Capa. Capa. Calma, calma. Nossa, já era. Já era. Primeira wave já foi. Vai com calma, vai com calma, parça. Rapaz. Vai com calma. Fica sossegado. Ele é forte, viado. Vai com calma, vai com calma. Ele é forte, ele é forte. Calma, vai com calma. Ele é forte. Toma, cortinho. Toma. Primeira foi? Não, tá safe. Primeira foi? Primeira já foi. É, mó easy. Fica junto, fica junto, fica junto. Nossa, que tem mais, que tem mais? Cadê você? Fica junto, fica junto. Vamos tentar. Aí, aí. Boa, Eduardo. Caralho. Pera aí. Combo? Combo? Combados. Qualquer coisa, qualquer coisa eu uso coisa. Ai, meu Deus do céu. Me combaram. Estão me combando. Caralho. Combaram eu também. Calma aí, calma aí. Tá tudo nosso. Deprimidos, deprimidos. Nossa senhora. Cara, isso aqui é forte. Calma aí. Ô, Duarte, cuidado da vida, Duarte. Cuidado da vida. Na mão. Põe aí. Na mão, vamos tocar com eles, na mão. Boa, boa. Tudo nosso. A vida, Duarte. A vida. Tá safe. Calma aí. Tudo nosso. Tudo nosso. Tranquilo. Olha, ele tá vendo, ele tá vendo. Sai, Fiote. Caralho. Você é mais fortinho, hein? Caralho. O bot chegou. Olha lá, Skyjump. Skyjump foi habilitado. Agora é pra pular duas vezes, né? Tomou um buffzinho. Agora é tranquilo. Agora é tranquilo. Tem que pegar não. Cadê? Ah, tá. Ah, tá. Calma. Olha o barquinho. Agora veio o barco. Veio o barco pra gente poder ir pra próxima. Tá preparado? Você quer esperar mais um tempinho? Vai ter que acabar todas, filho. Não, só vai. Só vai. Aqui não tem dessa, não. Aqui não tem dessa, não. Aqui nós é louco, caramba. Vamos lá, vamos lá. Vamos próximo, pra ciminha. Aí. Slend 4. Nossa, que vai ser um pouquinho ruim, hein? Eduardo. Ih, já veio o... Eduardo que tá começando a ficar meio pesado, filho. Toma cuidado. Aqui. Aqui foi onde a cabrita perdeu as pernas. Foi, filho. Nossa, 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 nossa. Nossa, tá tenso, tá tenso. Isso aqui tá tenso. Nossa senhora. Enfim, né, não... Eles tem a light, né? É, né, tá querendo despertar a light. Eles tem a light, tipo. Esse cara de light aqui, fracão. Fracão. O neta querendo despertar a espada, não, a light. Ah, é mesmo? Ah, não sei, Eduardo. Acho que... Acho que nem não vai conseguir. Toma. Eles são muito poderosos. Ah, mas nós vai. Nós vai. Você vai ver. Quantas ilhas será que é, pô? O tempo tá acabando. Quatro minutos, hein? Olha aí. Safado. Mano, mete bala nesse cara. Que isso? Cadê? Quem tá fazendo isso? Ninguém é louco de bater em mim? Aqui, ó. Deixa eu engrinhar. Aqui, aqui, aqui. Ó, tem um despertador de light lá em cima. Foca ele, foca ele, foca ele, Dorothy, foca ele. Foca ele, Dorothy. Nossa, me... Pera aí que eu vou cobrar aquele... Morreu, Dorothy? Não, não. Eu morrer? Calma aí, calma aí. Caralho, mano. Isso aqui tá da hora, tá da hora. Boa, caralho. Nossa, mas agora ficou difícil. Ó o tanto. Não, mas, não, mas... Oxe, nós é... Nós é nós. Nós é nós. Caralho, Duarte. Caralho, Duarte. Dá help. Nossa, Duarte. Eu não sei onde você tá, parça. Duarte, caralho. Duarte, mano, me ajuda. Eu não sei onde você tá, parça. Ô, filho, tem que ficar juntos aqui. Eu não sei onde você tá, parça. Caralho. Que isso, que isso? Eu tô sendo oprimido, eu tô sendo oprimido. Ih, tô passando fome. Preciso recuperar a vida. Mano, você não vem furgar comigo, não. Matei um aqui, matei um aqui. Aí, aí, eles aí, ó. Foi os mesmos que me batou. Me bateu. Não, não. Vou deixar, vou vingar. Vai, meu Deus. Vai morrer aí, ô Zacarubu. Não, 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 ele tem LED. Ele tem LED. Ele tem LED. Tá chegando, tá chegando. Ele tem LED. Ele tem LED. Você é de help? Ele tem LED, Duarte. Caralho, Eduardo, mano. Na moral mesmo. Você é um salvador. Você é um patriota. Um e 59, hein, naroc. Consegui, não. Consegue matar? Consegue matar? Ah, não vai dar, hein, mano. Vem, Duarte. Vem, Duarte. Cara, tem muita ímã. Meu Deus, foda-puta. Vem, Duarte. Você tá atrasando. Você tá empacando. Ah, mano, acho que não vai dar, hein. Tinha que limpar tudo, pô. Ah, eu acho que é a última. Acho que é a última, Duarte. Nossa, é a última. É a última. Um minuto pra fazer? Não, não. Mas confia. Não é um minuto. Tá, tô aqui, tô aqui. Venha. Apareça. O boss, o boss, o boss, o boss, o boss, o boss, o boss desolve em 3, 2, 1. Meu Deus, que boss forte. Meu Deus, eu caí aqui, rapaziadinha. Tô aqui dentro, tô aqui dentro com o boss. Cadê o seto? Calma, calma, calma. Tô chegando, tô chegando. Eu nunca, eu nunca abandono ninguém. Cadê o boss desolva? Não, não. O boss desolva? Sei lá. Só sei que ele me cuidou aqui. Meu Deus, caramba. E som forte. Sai de mim. O boss tá lá fora. Calma, meu amor. 23 segundos, vamos falhar na missão. Ah, mano. Mas tá bom, tá bom. Deu conteúdo, deu conteúdo. Não. Pessoal, patou, na verdade, né? Morreu, né? Morreu não, né? Não é perdido essa. Mano, que culpa minha, parceiro. Se tivesse mais dano. Que isso? Que isso? É o despertar. Tá tiltado. Cuém, cuém, cuém. Aí, ó. Agora vai morrer de graça. Aí, ó. Raide falhou. Ganhamos 300 roxins. 300 eu não compro nem uma bicicleta. Ah, mano, falhamos. Ah, vai precisar de mais gente, hein? Não, não falhamos não. Faltou um. Esqueci falhando dois. Falei pra chamar mais um. Nossa. Felizmente, Felizmente, Eduard, não conseguimos. Mas, isso aqui não é uma derrota. Apenas... Nem sei, mano. Mas o que você tem a dizer, Eduard? Sobre nossa derrota. Fomos bem ruim. Olha aí, olha lá. Olha lá. Olha lá. Tá vendo aí, rapaziada? Tá todo mundo desanimado. É isso. Mas, então, é isso, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Néis ensinou aí, né? Querendo ou não, Néis não ensinou. Mas, infelizmente, Néis falhou na missão. Próxima vez, né? Vai vir mais determinado com mais gente. Então, mano, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like. Falou, falou, Eduardizada. Fala assim, Falou. Falou, rapaziada. Tamo junto. Falou. Falou. Vamos cair.